A câmera da Globo Pegou o goleiro Pegou o goleiro Na saída de campo A câmera da Globo não perde nada na saída de campo Pera aí, Paulo Henrique, Paulo Henrique, uma palavrinha aqui, Paulo Henrique Como é que foi o jogo? Foi difícil? Foi disputado? Foi bem corrido? Eu tô aqui, bem coitado Nós podemos ajudar a seleção